É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino, se ele está dividido sobre si? Vós dizeis que é por Beelzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam, por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, Vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Queridos amigos e amigas, Jesus é acusado de expulsar demônios mediante o poder do chefe dos demônios. Um disparate sem cabimento. Como poderiam as forças do mal lutar contra si mesmas? Jesus deixa claro que ele combate o mal mediante o poder de Deus, sinal de que o reino de Deus já chegou. É uma resposta àquele que pedia um sinal do céu. Com a chegada do mais forte, Jesus, as forças malignas se afastam. E diante de Jesus, é necessário tomar posição a favor dele ou contra. Quem se põe contra Jesus, torna-se seu inimigo, apoiando uma ideologia contrária ao plano de Deus. Se a pessoa libertada não dá sua adesão a Jesus e prefere manter-se neutra ou contra, sua situação será pior que antes. É uma predição do triste fim de quem não dá plena adesão a Jesus. Senhor Jesus Cristo, força mais forte que expulsa os demônios e para a violência. faze que também nós somemos contigo nos tempos violentos como os tempos nossos, que acalmemos a humanidade a partir exatamente da força, da tua palavra, da tua cruz e da comunhão. Amém. É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia